Salve, rapa! Firmeza? Gravando esse vídeo aqui pra mostrar como tá ficando a mansão, como que sonhe. Olha aqui atrás as referências. Revista Animal, revista Nickel Nausea. Deixa eu sair aqui com o cabeção. Revista Nickel Nausea. Esses aqui são os pôsters de banca da época, tá ligado? Quando eu frequentava a Gakimix, a livraria, o Gual me deu de presente. Eles sabem que eu tenho um amor por banca de jornal. Ó, os outros quadros estão aqui, ó. Che Guevara, certo? Adoro esse quadro. É um presente do amigo meu, muito querido André. E esse aqui, ó, é um print que eu comprei lá na CCXP, tá ligado? Do Paraink. Puta, mano, esse porco aqui comendo. Não precisa dizer mais nada, né? E é claro, tem uma arte ali foda do meu parceiro também, né? É a única foto, a única arte que eu deixei aqui com a porra do meu rosto, porque senão também se ficar fazendo museu de si é foda, né? Não gosto muito não. Então, aqui tem um pôster de uma feira internacional que a gente participou. E aqui tem uma obra-prima, certo? A cozinha também já tá bonitona, já tá tendo uma cara legal, ó. Já tá tendo mais uma cara, certo? Ainda falta arrumar bastante coisa. Hoje a gente também separou os pedidos da Amazon, pra entregar lá, ó. Hoje, o pedido de hoje é esse aqui. A gente tá enchendo a última caixa, certo? Então, esse aqui é o pedido corriqueiro, né? De toda semana. E olha aqui na sala principal, colocamos originais. Ah, rapaz, olha isso aqui, certo? Mano, tem vários tipos de artistas. Um dia eu faço um vídeo só sobre os artistas, né? Editores também, muito famosos aqui, ó. O Álvaro de Moia, que é um editor que eu sempre sonhei em conhecer. E o Toninho Mendes, que fez a Chiclete com Banana e todo aquele movimento revolucionário da Circo e tal. Tá ligado? Fora os outros desenhos. Olha um quadro aqui da Marielle, tá em destaque. Tá ligado? Esse mano aqui, desenho demais, mano. Meu parceiro. Mó saudade, Floreal. Ó, aqui também tem o Berger, certo? O original do Berger. Aqui tem alguns prêmios a PCA que a gente ganhou. Quando eu tenho a editora... Ainda chamava a literatura marginal, a editora. E eu fazia pela casa dos amigos. Aqui tem um TED. Esse aqui foi o cara que me ensinou a editar, certo? Nos bares de Santo Amaro. Ó, o Marcelo Martins. Esse aqui é um original da literatura marginal, feito pelo Souto e pelo Duda. Aqui, já tem meu cantinho, ó. Olha que legal. Um original do Alexandre de Maio, o Spau. Tá ligado? Tretando com o Igor Dão. E uma estátua do Tadeu aqui, ó. Que eu coloquei. Fotos da minha filha, o Chipitotec. Cara, agora tá ficando com a cara boa. Ó o jardim lá fora, todo iluminado. Já tem um monte de obra de arte lá fora também. E aqui, ó. Ah! Tá ligado? Assinatura do Stanley no Homem-Aranha, certo? Esse aqui é um quadro que eu paguei em 10 prestações, viado. O bagulho é louco. Aqui tá o nosso primeiro prêmio, né? E único até agora. Esperamos que isso mude. Mas o nosso maior prêmio é vocês. Estarem seguindo o trampo. E aqui tem a primeira matéria que saiu da Comic Song Animinha com o Thiago. O original do Lourenço também. Aqui alguns prêmios meus literários. Que eu coloco pra dar sorte. Aqui um prêmio que eu tenho muito orgulho, Zumbi dos Palmares. Um prêmio que eu ganhei do Lourenço, certo? Ele me deu esse prêmio aqui. E aqui tá os originais da exposição que o Lourenço me deu, né? Esse aqui foi o Lourenço que me deu. O Chipitotec gigante. Você assiste cenas dentro dos olhos dele. E aqui tá o Moncarelli, que você já conhece, certo? Você já conhece o Moncarelli. Aqui tem outras obras originais do Lourenço. A gente tá fazendo a parede inteira de Lourenço, os mutareles. E, cara, é muito legal você ter uma casa toda dedicada aos quadrinhos. Porque você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Fizemos um estúdio do meu canal aqui, certo? Tem um estúdio do canal, todo refeito. O Ricardo Seco veio aqui, o nosso produtor do canal, organizar toda a estrutura pra poder ter essas referências aqui, ó. Uma porta com meus originais. Eu fiz essa porta muitos anos atrás. Os originais dos meus livros. Um quadro do Chico Mendes. Um skate pintado por um grande artista também. Você é louco, mano. Ó, rádio, Tcheguevara. Um bonézinho, o primeiro boné da Onda Sul que eu fiz. Ou seja, aqui é o estúdio, né, ó. Olha, eu não posso mostrar aquilo ali, não, mano. Puta merda. As coisas do novo lançamento da Pobreira. E aqui tem o escritório administrativo, ó. Esse é o escritório administrativo. Parte financeira, né. O Fernando tá fazendo outra entrega em livrarias hoje. Tá indo na Monstra, tá indo na Comic Zone. Tem uma coisa pintando aí. Tá indo na Monstra, tá indo na Comic Zone. Na Comic Zone, ó. Na Comic Book Shop. E ontem eu fui na Comic Boom. Aniversário da Comic Boom. Eu fui lá ontem. Ah, é aqui a caixa que tá pintando. Ontem eu fui no aniversário da Comic Book. Fazer lá um vídeo especial. Então, em breve, vocês vão curtir aí um vídeo especial. Deixa eu desligar esse aqui. Vocês vão curtir um vídeo especial. Tá bom, rapaz? Vamos terminar aqui o rolê pela casa. Hoje eu vou postar isso no Insta, né. A mansão, a nossa mansãozona aqui. E depois eu vou mostrar os estoques lá embaixo. Como ficaram no próximo vídeo, tá. E terminando com esse quadro da primeira época. Super Heróis Comic Con. Eu tava lá em 94. Ó, 94. Eu tava lá vendendo fanzine, né. E eu dei muito cara também que fala. Pô, vem depois, vem depois. Arai, viado, sou velho nesse bagulho também, mano. De amar quadrinhos, né. Tem autógrafo do Ota, tá ligado. Do José Fidelbo, que fez os Thundercats. E do Adão. Adão e todos os carai. Que eu gosto muito dele. Certo? Então, 94 eu tava aqui vendendo fanzine. E hoje nós estamos na editora Comic Zone. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Axé.